Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que é de crochê. Meu nome é Juliana. Eu já venho trazer pra vocês aqui o comecinho do nosso vlog, mais produção com sobra, mais produções da nossa pronta entrega de tapetinhos econômicos, tá? Então, aqui vai sair mais três tapetinhos. Eu escolhi já as cores aqui, ó. Eu tenho esse tapetinho aqui que eu faço de 30 reais e tenho esse que eu faço de 25. Qual o diferencial, Juliana? Gente, o diferencial é barroco, tá? Ó, esse aqui não tem barroco, tá? Esse mescladinho aqui é de outra marca, que eu paguei bem baratinho nele. Já esse daqui é barroco, tá, gente? Então, ele é mais caro, mas mesmo assim eu vou utilizar aqui já barbantes abertos no lilás e no verde esmeralda da Euro Roma. Tudo aqui, ordem seis. E aqui eu vou também usar esse monte de sobrinha aqui que vocês estão vendo, ó. São, é... Esse aqui é o Malva. Tem uma sobrinha aqui, tem uma bolinha aqui. É um pouquinho diferente um do outro. É a mesma cor, porém de lote diferente. Tem aqui uma bolinha do Cru Alvejado. Tem esse salmão. E tenho essa cor aqui, que, gente, sinceramente, eu não me lembro mais que cor é essa, tá? Mas, é... Ele é tipo um magenta, tá vendo? Beterraba. Uma cor muito linda. E eu vou estar usando aqui com essa florzinha que eu fiz no bordô, olha. Era uma sobrinha de bordô. Eu acho que vai ficar uma combinação lindíssima, tá? Vou dar a prioridade de acabar primeiro com essas sobras menores e depois venho com essa cor, tá? E aqui, ó, ainda tá... Tá dando sombra, gente, porque já tá de noite. Eu comecei esse vlog, eu quero começar a tecer aqui agora. Quero fazer, pelo menos, um tapetinho hoje à noite. E aqui tá as outras sobrinhas, é... Já os nossos square. Olha como já diminuiu o primeiro vídeo. Essa mesinha tava lotada de square. E olha o quanto já diminuiu, porque eu já fiz muitos trabalhos. E, com certeza, vocês já devem ter visto aí as lindas combinações que estão aparecendo. Então, se vocês gostam aqui do nosso conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva. Curta e compartilhe com os nossos vídeos. E, daqui a pouquinho, eu volto com essa linda produção de três tapetinhos, tá? Um vai ser parzinho e o outro vai ser unidade, tá bom? Com essas cores que eu escolhi aqui. Então, fica comigo até o final pra vocês verem essas lindezas que vão vir por aqui. Ideias de combinações incríveis pra vocês também poderem estar aproveitando aí as suas sobrinhas. Olá, meus amores. Voltei aqui com a nossa produção pronta. Olha aí o que que sobrou aí, ó, dos nossos barbantes. Ainda já estou utilizando essa cor aqui pra fazer squarezinho, tá? Porque, como sobrou pouco, eu vou fazer essa parte aqui usando como se fosse o nosso verdinho aqui das nossas florzinhas, tá? É uma cor lindíssima, é um verde esmeralda, tá? Sobrou bastante aqui do magenta e já fiz uma linda produção. Eu usei bem pouquinho, tá vendo? Usei aqui só no nosso bico de acabamento desse tapetinho. E já estou usando ele também pra outra produção. O lilás sobrou, mas ainda tem uma quantidade bacana. Não tô usando ele agora no momento pra próxima produção. Mas, em breve, vai vir mais combinação pra aproveitar essa sobrinha também, tá? Então, meus amores, eu vou abrir aqui pra vocês. Deixa eu arredar aqui os nossos fios. Eu vou abrir tudinho aqui pra vocês. E vou mostrar aqui o diferencial do nosso tapetinho espiral econômico, tá? E vou mostrar aqui o diferencial feito com o square unido, junto assim com o verdinho. E ele unido aqui já na cor de base, tá? Passo a passo desse trabalhinho pra quem quiser, quem tá iniciando agora e quer tá investindo em peças bem econômicas pra vender aí nos valores de 20, 25, até 30 reais. Lembrando que esse trabalho é feito com sobras e os tamanhos deles são de 60 centímetros, tá? 60 por 48 a média aqui de cada trabalhinho. Claro que, vou mostrar aqui pra vocês o diferencial feito com a união do square. Aqui, todos esses trabalhos foram feitos a mesma quantidade de carreiras, tá? São 10 carreiras, mais uma de pontos fechados. Então, fica 11 carreiras aqui, mais 3 carreirinhas do bico. Então, ao todo, são 14 carreiras. Tanto nesse, quanto nesse, eu fiz a mesma quantidade de carreiras, tá? O diferencial de tamanho e peso vai variar, lógico, com o barbante que você vai usar. Aqui, todo foi usado no barbante ordem 6, tá? E também vai variar por causa desse detalhe que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Mas antes, vamos pesar, aproveitar que eles estão dobradinhos aqui. Vou pesar pra vocês verem o diferencial. Balancinha aposta aqui, ó. Esse trabalhinho que eu fiz com o square já emendado no verde, ficou, olha, 239 gramas. Eu vou medir depois pra vocês verem o diferencial. Já esse daqui, ó, que foi feito também a mesma quantidade de carreiras. Porém, eu fiz a união do square com já a cor de base, pra ficar maior. Ficou 302 gramas. Olha que diferencial. Agora, eu quero ver o diferencial em questão de tamanho, tá, gente? Porque eu acho que dá uma diferença aí de uns 4... Olha que diferença de peso. Dá uma diferença de 4 centímetros de um pro outro. Então, vou abrir aqui o primeiro, que é o que ficou menorzinho, tá? Esse daqui, ó, aproveitei ao máximo as sobras, tá, gente? Aqui não tem barroco. Esse daqui é um mescladinho abacate. Se não me engano, é da marca São Francisco, tá? Esse aqui é o bordô. Usei aqui as carreirinhas no cru. Já era uma bolinha que tava aqui separada. Usei aqui, ó, o malva. E essa outra cor aqui também é o malva, porém de lote diferente. Por isso que deu esse diferencial de cor, tá vendo? Então, usei ao máximo aqui o que deu de carreiras de sobrinha. Ao todo, como eu disse, eu fiquei aqui com 11 carreiras até chegar aqui nos pontos altos. E mais 3 carreiras de bico. Totalizando aqui, então, 14 carreiras nessa peça. Linda, linda, linda. Esse modelo espiral é muito fácil e rápido de tá confeccionando. Cês viram que ele ficou com menos de 250 gramas. Então, é uma peça econômica, gente. Essas peças vêm daqui a 25 reais, tá? Ó, vou medir mais ou menos aqui pra gente ver o diferencial de uma peça pra outra. Em questão de tamanho. Sendo que aqui eu fiz a união já no verde, tá vendo? Então, eu optei agora de tá fazendo a união na cor base, de base. Porque eu acho que fica maior, ó. Ficou, tá vendo? Pequeno, 54 centímetros. 54 centímetros. Ele saiu do lugar, mas em média, ó, 54, 54 centímetros essa peça. De largura, eles ficam mais ou menos a mesma quantidade. Então, de 48. Deixa eu ver se ficou menor. Ficou um pouquinho menor. 46, tá vendo? Então, vocês podem tá fazendo a peça assim, tá? Esse modelinho super econômico. Mas, vai ficar apenas com 54, 55 centímetros com essa quantidade de carreira, tá? Agora, eu vou mostrar o que eu fiz o passo a passo ali pra você. Já tá disponível aqui no canal. E o diferencial, você fazendo a união com a cor que você vai fazer o trabalho, tá? A sua cor já de base. Então, vamos lá. Que é o nosso segundo. Eu fiz até um parzinho, porque como tinha uma sobra boa. E aqui, o pessoal gosta muito desse tipo de parzinho. Então, olha o diferencial. Gente, olha. Vocês viram que ficou com um pouquinho mais de 300 gramas, né? 300 e pouquinho a grama. É uma peça também super econômica. Fiz aqui, ó. Então, a união com a cor de base. A quantidade de carreiras aqui é a mesma. Até aqui, eu fiz 11 carreiras e mais 3 carreiras de bico. Então, são 14 carreiras todos os trabalhos aqui, tá? Porém, essa peça ficou mais pesada e ficou maior. Vamos ver aqui o tamanho que ficou essa peça. Eu tô com uma mão só hoje. Então, é mais difícil de tá tirando medida. Tô doida pra ganhar um negocinho daquela treninha, gente. Acho tão bonitinha. Mas ele ficou, quer ver? Vou medir bem direitinho aqui. Estica o tapete. Estica. Pera, pera, pera. Olha lá, gente. 60 centímetros. Então, chegou no tamanho, tá vendo? Que eu gosto de vender aqui os tapetinhos a 60 centímetros. Então, se você fizer a quantidade de carreira, é a mesma. 14 carreiras. Vamos ver a largura aqui que eles ficaram. E fica um pouquinho mais largo também. Chega quase a 50 centímetros de largura. Quer ver? Deixa eu esticar aqui a minha trena. Que essa trena vive amassagada, né? Ó, minha fita, né? Não, gente. Olha, ficou com 48. Então, não ficou tão diferente, não, tá? Ficou 2 centímetros de diferença só. O que deu diferencial maior aqui foi no comprimento, ó. Ó, repara, esse que eu fiz a união já no verdinho, ó. Aqui eu fiz a união no verdinho, ele ficou menor, tá vendo? Bem menor. Ficou com 54, quase 55 centímetros. E fazendo, então, esse diferencial aqui de você fazer a união já na cor que você vai fazer o seu tapete, né? Fica lindo, maravilhoso. Essa combinação de lilás com esse verde esmeralda ficou muito lindo. Ficou um encanto, tá? Então, eu optei por estar fazendo agora as minhas peças todas. Todas que eu faço, eu diminuía. Antigamente eu fazia com 3 square, tudo emendado. E agora, pra ficar mais em conta, até porque aqui, ó. Aqui eu tenho barroco. Esse aqui não é barroco. Esse, se não me engano, é B&B, tá? Mas, assim, querendo ou não, eu gasto menos aqui em questão de custo, né? Nos barrocos, fazendo apenas duas florzinhas. Fica super delicado. Fica uma gracinha, gente, do mesmo jeito. Então, essa é a forma que eu tenho usado aqui pra estar fazendo as peças mais econômicas. O outro tapetinho é igual, tá, gente? Então, eu fiz o parzinho, ó. Fiz aí a videoaula pra vocês. Ficou linda a videoaula. Ficou muito bem explicada a videoaula pra vocês. Que estão começando agora e ainda não sabem como fazer essa peça, tá? Então, já vai estar disponível aqui no canal. Pra vocês poderem estar fazendo essa peça aí, econômica. E vender aí nesse preço um pouco mais acessível pro seu cliente. Porque ele vai comprar mais quantidade, gente. Porque se é mais barato, eu nunca vendo apenas um kitzinho. Como eu faço esse kitzinho a 50 reais, eu nunca vendo apenas um kitzinho. Sempre vendo dois até três pra mesma cliente, tá bom? Então, eu vendo por quantidade. São peças que você vai gastar aí se você já tá bem viciado aí nesse modelo, né? Igual o meu caso, como eu tenho feito muito desse modelo. Eu já faço ele com duas horas e meia de relógio. Então, num dia dá pra fazer até dois joguinhos. Dois kitzinhos desse. Olha que graciosidade, tá? Espero que vocês tenham gostado daqui da minha ideia, da minha dica. Aqui tá sendo sucesso de vendas, ó. Aproveitando mesmo, gente. Sobrinhas de barbante, tá? Então, aí vocês têm a opção. Quer fazer menorzinho? Faz assim com o square unido. Vai ficar em torno... Com essas 14 carreiras, vai ficar em torno de 55 centímetros. Quer fazer maiorzinho? Ó, com a mesma quantidade de carreiras. Só emendando o square, né? Com a... Com esse... O barbante já do trabalho. Ele fica maior. Fica mais apresentável. E eu acho que fica até mais bonitinho. Porque as flores ficam mais separadinhas. Do que aqui. Ao contrário. Que as flores já ficam juntinhas, né? Então, deixa aqui no comentário. O que vocês acharam dessa ideia. Se quiserem, tem aqui o passo a passo. Vou deixar na descrição do vídeo. Pra vocês fazerem juntinho comigo. Esse lindo trabalho, tá bom? Beijo grande. E fica ligadinho. Ativa aqui o sininho de notificação. Pra vocês verem os outros trabalhos. Porque vão vir muitas ideias de combinações de cores. Muitos trabalhinhos lindos nesse modelinho. E em breve vai ter modelinhos novos aqui também. Porém, nessa mesma pegada dos econômicos, tá bom? Pra vocês continuarem lucrando muito. E tendo a oportunidade de ter mais de um modelo aí na sua pronta entrega, tá bom? Beijo grande. De gratidão a todos pela presença. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!